E aí rapaziada, tudo certinho, tudo tranquilo? Estou aqui na Ducati Top Car Floripa para o lançamento hoje da Street Fighter V4S A nova Naked da Ducati que chegou no Brasil há pouco tempo e agora está aqui em Floripa Está exposta aqui na Ducati Top Car Vou mostrar para vocês em detalhes essa moto E também uma novidade que está ali dentro, que ninguém viu ainda, não tem no Brasil É uma moto exclusiva da Ducati também, que vocês vão ver também nesse vídeo Fica ligado aí Olha só essa belezinha rapaziada A gente está falando aqui da nova Street Fighter V4S É uma moto aí que conta com 208 cavalos, 178 quilos a seco, 205 quilos em ordem de marcha Então dá um pouco mais aí de um cavalo por quilo É muita potência para o peso dela É uma moto que passa dos 270 km por hora de final É uma Naked aí que tem uma final monstra, afinal de contas É o motor da V4 Esportiva que a gente já conhece Está aqui do outro lado E está na Naked É uma esportiva sem carenagem essa moto aqui É violenta demais Falando aí também na faixa de 12,5 quilos de torque Vamos ver se um dia eu consigo fazer um teste ride aí E sentir a potência dessa moto Desses 208 cavalos e 12 quilos de torque Que deve ser um pataço no peito Essa Street Fighter, ela conta com um painel TFT de 5 polegadas E vem todo um pacote eletrônico nele Possui três módulos de pilotagem Modos de potência Ela tem aqui o ABS Evo Que é o ABS com controle de curva Controle de tração Tem o Wheelie Control Que é o controle de empinada da moto Side Control Engine Brake Control E pneu com ajuste automático de calibração Ela ainda conta aqui com Power Launch E com o Ducati Quick Shifter O Power Launch aqui é o DPL A sigla que a Ducati definiu Que é o controle de largada da moto Que pode acelerar ela com a mão embaixo E largar com tudo Que ela faz esse controle Para a moto não revirar Ou não perder, distracionar E acabar causando um acidente É o controle aí que as esportivas possuem A BMW 1000 também tem A própria Ducati esportiva também tem E essa Street Fighter vem com esse controle também E claro que aí ela conta com a iluminação toda em LED Seguindo aí o padrão moderno Suspensão eletrônica também Com amortecedor de direção eletrônica Falando um pouquinho das suspensões dela aqui Ela vem com garfos Hollins O NX30 de 43mm Totalmente ajustável Com tratamento em nitreto de titânio E vem com controle De ajuste Semi-ativo eletrônico De compressão e retorno Rodas Marquezines Forjadas em alumínio Vem equipada com pneu Diablo Rosso Corsa 2 Aquele padrãozinho das esportivas 120-70-17 na dianteira E 260-ZR-17 na traseira Na suspensão traseira ela conta Com uma Hollins TTX36 Também totalmente ajustável Também semi-ativa Com compressão eletrônica e retorno E balança de monobraço em alumínio Esse monobraço na traseira da Ducati Eu acho lindo demais Essas motos Ducati que vem com monobraço Eu acho sensacional Não só a Ducati Qualquer moto com monobraço Eu acho que fica bonito demais Os freios aí ela conta Com dois discos semiflutuantes De 330 milímetros Na dianteira né Pinça de quatro pistões Brembo Monobloque Estilema E na traseira ela conta Com um disco de 245 milímetros Com uma pinça de dois pistões E aí né Aquilo que todo mundo quer saber O preço dessa moto Que está saindo no valor De R$ 146.990 Aqui na Ducati Top Car Floripa Tem a notícia de que Foram todas esgotadas Que tem que entrar na fila de espera Mas quentinho aqui ó Essa moto aqui Ela está disponível Para compra Até esse momento Não sei se Quando vocês estiverem assistindo Esse vídeo Ela vai estar ainda Provavelmente que não Vai demorar um pouquinho Para entrar no ar Mas essa moto aqui Está disponível Para quem quiser desembolsar R$ 146 mil E levar essa obra de arte Para casa E a novidade exclusiva Que eu falei para vocês aí Não é essa aqui não Não é essa cena Essa todo mundo já conhece Olha só o que tem aqui na frente Multistrada V4S Essa moto Que não tem no Brasil ainda Inclusive ela não é do Brasil O dono dela Veio rodando Da Bolívia Para cá E está aqui Porque ela foi feita A revisão aqui Está aí ó Plaga da Bolívia Então essa moto Ela não está à venda ainda Não tem É Previsão de vender Essa moto Aqui no Brasil ainda Não tem valor Não tem nada Então ela está aqui É uma exclusividade Que eu estou mostrando Aqui no canal E vamos falar um pouquinho Dos detalhes Dessa multistrada V4S Aqui para vocês Em primeira mão Aqui no Floripa na moto Essa moto aí Que vem Com 170 cavalos E a novidade São radares frontais E traseiro Uma novidade aí Que a Ducati está trazendo Então ela acaba de colocar O motor V4 Em uma Uma moto Vamos chamar aqui De Big Trail Nessa multistrada É uma moto Que não tem no Brasil ainda Não tem previsão De chegar Não tem previsão De preço É Mas é uma moto aí De 1158 cilindradas Foi feito algumas mudanças Nela No propulsor Né Uma troca de Comando também De válvulas Desmodrômico aí Por um comum É Com Com molas E aí Com essa mexida no motor A Ducati conseguiu Dar uma amansada Na moto Não ficou Vamos dizer Aquele cavalo chucro Como é A V4S Né A esportiva Ela fica mais Domável Mais dócil Vamos dizer assim Mais fácil De De pilotar Tocada fica mais Linear Não fica aquela Tocada brusca Como é Característico Desse motor Ela entrega 170 cavalos A 10.500 RPM E tem um torque De 12,7 Kilograma Força metro A 8.750 RPM Ducati Ainda destaca Que esse motor Pesa apenas 66,7 Kilos E só necessita Troca de óleo A cada 15.000 Kilômetros Mas ela precisa De um ajuste Eventual De válvulas A cada 60.000 Kilômetros Ela tem um chassi De alumínio Com rodas Aro 19 Na dianteira E 17 Na traseira É um curso De suspensão De 170 milímetros Na frente Com garfo Marzoc Invertido E 180 milímetros Atrás Mono amortecida Tem um vão livre Do solo De 220 milímetros E um peso seco De apenas 215 quilos Tem freios Brembo Com disco De 330 milímetros Com as pistões Na dianteira Segundo a marca A Motostrada V4 Ela é uma esportiva Intuitiva Como uma Ducati Nas curvas E ainda oferece A versatilidade Do uso On e Off-Road Quem que tem coragem De botar uma moto Dessa aqui No off-road O destaque Dessa moto Também é um sistema De segurança Desenvolvido Em parceria Com a Bosch É a primeira moto Do mundo Com radares Na frente e atrás Que permite oferecer Piloto automático Adaptativo Que freia sozinho E alerta de ponto cego Para ampliar A segurança Ativa Dessa moto Além disso Ela vem com ABS De curva Como já traz A esportiva Street Fighter Oito níveis De controle de tração Controle anti-wheeling Quickshifter Para cima e para baixo E o design dela Que remete a outras versões Da multistrada E inclui itens Componentes De última geração E por fim Ela conta com Quatro modos De condução Que mexe um pouco Na potência dela O Sport e o Touring Que liberam Os 170 cavalos Dessa moto E o Enduro e o Urban Quais reduzem um pouquinho A potência Caindo para 115 cavalos E como eu falei Não tem a previsão Dessa moto Chegar no Brasil ainda Pelo menos É o que me informaram Aqui na Ducati Floripa E nem previsão De preço O que eu sei É que Na Bolívia O dono dessa moto Pagou 45 mil dólares Vamos aguardar Essa moto chegar no Brasil Quanto é que ela vai chegar por aqui E também ver se Os radares dela Para auxiliar o piloto automático Na segurança De distância frontal E traseira Vai realmente ser funcional No trânsito Já que é a primeira moto Com essa tecnologia Valeu rapaziada Não esqueça de deixar aquele like Para fortalecer o canal Compartilhar com a galera Para conhecer Essa Street Fighter Quem não conhece ainda Para ver A Ducati Multistrada V4S E a gente se vê muito em breve No próximo vídeo Grande abraço Tchau 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 Tchau